Música Hoje é todo de governador de Sobão. Estou aqui na prefeitura, hoje pela manhã aqui, revoltado com a incompetência de alguns secretários do nosso município. Hoje fiquei sabendo pela manhã que o nosso engenheiro agrônomo do nosso município e a veterinária estão sendo perseguidos pelo secretário de agricultura. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Inclusive, tem vários áudios que comprovam essa perseguição. Inclusive, já é causa judicial. E já só mostra as imagens bonitas. Por que não mostra o pai de família depressivo? Por que não mostra o funcionário passando em dificuldade? Infelizmente, esse município, não quero dizer para vocês, que isso é uma vergonha para a nossa cidade. Quem quiser as provas, quem se levantar nos grupos fortes, eu tenho todas as provas para comprovar essa irresponsabilidade desse secretário que tem perseguido as pessoas do nosso município. É lamentável esse caso. E eu quero aqui deixar à disposição de qualquer cidadão, de qualquer secretário, de qualquer prefeito, se quiser. E o prefeito também mesmo sabe. Inclusive, pessoas que estão trabalhando diariamente, três meses sem receber na Secretaria de Agricultura. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. E como eu sempre digo, quando Deus está no comando, as coisas dão certo. Não passa por esses constrangimentos. Igual eu estou aqui hoje, revoltado aqui diante da Prefeitura. Ah, vim, falei com o procurador. Infelizmente, ninguém resolve nada. Vamos aguardar. Estarei no Ministério Público com todas as provas. Como presidente da Câmara e como vereador, o meu trabalho jamais deixarei de fazer. Então, um bom abraço a todos. Que tenhamos um ano diferente, né? Diferente do que tem sido hoje o nosso município de Governador de Sulobão. Que seja um ano abençoado e conduzido por Deus. Diferente do que tem sido hoje o nosso município de Governador de Sulobão.